Olá, eu vim falar hoje sobre gratidão, o obstáculo da gratidão. O que significa isso, né? E por que é tão importante a gente trabalhar na questão da gratidão para alcançar o nosso objetivo? Quando a gente está em dificuldade de mudar alguma coisa, significa que nós estamos com dificuldade em ser grato pela nossa situação. Mas como ser grato por uma situação que nós não gostamos? Como ser grato num momento de dificuldade? Como ser grato quando nada funciona na nossa vida? Não é um grande desafio? Pois então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque a gratidão dentro da lei de atração é uma das questões mais poderosas e mais importantes para transformar qualquer situação. A minha maior dificuldade no começo dos meus trabalhos era definir o meu desejo. E foi um trabalho bem interessante que eu tive que fazer até definir qual era realmente o meu desejo. Porque um desejo tem que ter um propósito. E esse propósito tem que ser um propósito bem definido para conseguir manifestar. E até hoje, quando eu preciso planejar um novo desejo, eu preciso trabalhar bastante em cima desse propósito para conseguir definir de forma clara. E depois de definir o meu propósito de forma clara, eu preciso trabalhar na gratidão de ter isso manifestado. Mas como, né? Como é que a gente faz quando a gente ainda não tem o dinheiro que a gente quer, o emprego que a gente quer? A gente ainda não tem o namorado, o marido, o filho, a situação, a saúde que a gente deseja. Como é que eu vou ser grato por uma coisa que eu não sinto? Então, a minha maior dificuldade era sentir. Como é que eu vou me sentir grata, né? Se eu não me sinto assim, se eu estou num buraco, se eu estou numa situação que não se resolve, que as coisas se repetem, que nada muda. Então, eu quero trazer para vocês hoje um pouco da minha experiência sobre isso. E coisas que eu estudo, que eu fiz, que eu pratico, para me ajudar a exercitar a gratidão. Passar por esse obstáculo de sentir gratidão. A gratidão deve ser um sentimento que brota naturalmente. Mas quando a gente não consegue senti-lo, a gente precisa treinar. E treinar até, vamos dizer assim, enganar o nosso cérebro para ele acreditar que agora a gente pode ser grato. E foi muito difícil começar isso, né? Foi muito difícil, inclusive eu sempre conto nas minhas lives de Ho'oponopono, como era difícil para mim entender aquelas frases, sinto muito, me perdoe-te, eu não sou grato também, porque não fazia sentido. E eu não sei como é que é para ti, mas para mim, se não faz sentido, parece que não entra, né? Parece que não entra no meu coração, não entra no meu cérebro. E ser grato, dentro dos estudos que a gente faz, de manifestação de desejo e tudo, nos mostra que ser grato é fundamental na manifestação. É uma das coisas principais na manifestação de qualquer desejo. Então, como é que eu comecei a conseguir trabalhar a gratidão? Eu comecei a observar, fazer a minha lista de observação de tudo que eu tenho. De todas as coisas que eu tenho. Então, desde a coisa mais simples, da coisa mais futil, né? Da coisa mais natural, como a água, ar, né? Respirar, me alimentar, abrir meus olhos, ter o corpo perfeito, ter cabelo na cabeça, ter meus ossos no corpo, ter cinco dedos nos pés, nas mãos, né? Então, todas as coisas que eram praticamente óbvias pra mim, começaram a trazer importância, né? Começaram a ter um nível de importância. Depois eu comecei a agradecer pela cama que eu durmo, pela coberta que me cobre, pelo teto que eu tenho, pela água do chuveiro, pela minha família, pelas pessoas que convivem comigo, pelas pessoas que me cumprimentam na rua. Então, eu comecei a expandir o meu nível de gratidão pro meu dia e não pro meu desejo, mas pro meu dia, pras coisas mais óbvias. Poder escovar o meu dente, poder pentear o cabelo. Então, e muito de coisa, tipo, saber ler, saber escrever, saber ouvir, né? Ter uma audição boa, ter uma visão boa, saber me expressar. Então, tudo era um motivo de gratidão. Então, quando eu comecei o meu caderno da gratidão, que até hoje eu faço, eu comecei escrevendo isso. Eu sou grata por andar, sou grata por me alimentar, sou grata por ter uma casa pra morar. Então, todas as condições que eu gostaria, que eu comecei a reconhecer na minha vida, eu comecei a agradecer. E fui deixando um pouco de lado o meu desejo, não no sentido de deixar de lado e não da importância, mas de não me preocupar e agradecer por isso. Então, fui primeiro treinando ser grata pelo que eu já tenho. Tem uma passagem, um livro do Seixonoé, sobre prosperidade, em que o preletor ensina a pessoa a agradecer pela sua panelinha. Até já falei disso em outros momentos. Então, a única coisa que aquela pessoa tinha em casa era uma panelinha, onde ela fazia comida em cima do fogão de chão, do fogo de chão, pros filhos. Então, ele ensinou, agradece a tua panelinha. Começa a agradecer pela panelinha. Se é só a panelinha que tem, agradece pela panelinha. Então, é isso que eu faço. Eu comecei a agradecer pelas minhas panelinhas, pelas minhas coisas, pelos meus objetos, pelas minhas coisas que aconteciam na minha vida diária. E até hoje, pra mim, eu tenho a minha rotina, né? Então, a primeira coisa, quando eu levanto, faço a minha oração, escrevo no meu caderno e entro no banho. Primeira coisa, quando eu entro no banho, já começo a agradecer pela água que eu tenho, por um banheiro que é só meio da minha família, pela água quente, que aqui no sul é muito frio, pelo aquecedor que eu tenho no banheiro. Então, a gente começa pelo sabonete, pelo shampoo, pela escova de dente, então, a gente começa a agradecer já de manhã. Eu não tô aqui agradecendo pelo meu carro novo, pelo apartamento novo, pelo emprego, pelo salário, pelo... Não tô agradecendo essas coisas, eu tô agradecendo pelo meu dia, então, pelas coisas. Aí tem o sol, eu agradeço pelo sol, tem a lua, eu agradeço pela lua, tem a chuva, eu agradeço pela chuva, tem o vento, eu agradeço pelo vento. Então, quando a gente começa treinar, isso é treino, tá, pessoal? Isso é treino, a gente começa a treinar a gratidão nessas coisas. Pra isso aí, a partir daí, ir pro próximo nível da gratidão. E tem outros níveis de gratidão? Sim, tem vários níveis de gratidão. E o próximo nível da gratidão é começar a agradecer pelas nossas dificuldades. e aí tem um segredo, uma coisa oculta que a gente nunca observou, mas as nossas dificuldades, elas têm um ponto de benefício muito grande. Toda vez que eu crio uma dificuldade na minha vida, vamos supor que você esteja hoje num trabalho que você não gosta. Vamos supor que a sua dificuldade seja um trabalho que você não gosta. No momento que você cria um trabalho que você não gosta, imediatamente no plano espiritual, no nosso campo espiritual, no campo amorfo, se cria o oposto disso. Porque nós vivemos num mundo de dualidade. Então, imediatamente quando uma coisa negativa me acontece, uma coisa exatamente oposta também acontece no meu plano espiritual. Por isso que dizem que a criação está terminada. Tudo que tem de um lado tem do outro lado também. Tudo que tem de negativo também tem de positivo. Então, no momento que eu sinto falta de ter um emprego melhor, porque eu estou num emprego que não me faz bem, imediatamente no meu plano espiritual, na minha dispensa divina, se cria o emprego perfeito. se eu tenho um relacionamento que não é bom, eu percebo esse relacionamento que não é bom, imediatamente nesse plano espiritual se cria o relacionamento perfeito, o oposto daquilo. Então, isso, quando eu descobri isso, foi um grande salto para mim em relação à gratidão, eu comecei a agradecer porque essa dificuldade que se apresentava naquele momento estava me beneficiando para criar a possibilidade do oposto daquilo. Isso veio para mim como uma esperança, a esperança de que se tem isso aqui que não está me servindo, mas tem o oposto disso também, eu posso agradecer por essa dificuldade que se apresentou que já está manifestando o oposto daquilo. Então, ficou mais fácil para mim conseguir agradecer pelas minhas dificuldades, porque eu acho que o grande desafio que a gente tem é entender que a nossa dificuldade pode ser superada e o sentimento de frustração, de angústia, de exaustão, de tristeza que uma dificuldade nos traz tapa, nos deixa sem a visão de ver o outro lado disso. Mas, quando a gente trabalha com a gratidão, a gente começa a tirar essa nuvem de cima do problema e começa a entender que se tem um lado tem que ter o outro, imediatamente tem que ter o outro, é impossível não ter o outro. Mais uma vez, nós temos a dualidade que está guiando tudo no plano da Terra. Então, se tem o ruim, tem o bom, se tem o errado, tem o certo, se tem a dívida, tem a prosperidade, se tem a falta de relacionamento, tem o relacionamento, tudo tem que ter o oposto. Então, começa a agradecer porque essa dificuldade está te alertando para que existe o outro lado disso. Olha só que interessante, né? Então, quando eu comecei a me dar conta disso, que o meu desejo era possível manifestar que ser grato por aquilo que parecia absurdamente errado, mas que estava ali me mostrando que tinha alguma coisa absurdamente certa, começou a mudar a minha frequência e principalmente a minha esperança em relação à solução disso. E imediatamente, gente, é rápido, é muito rápido, imediatamente as coisas começaram a se abrir. Eu convido vocês a experimentar, a pegar as dificuldades que vocês têm hoje, pega a dificuldade que mais dói, seja de relacionamento, seja de prosperidade, e comece a agradecer por isso, agradece pelo que isso veio te ensinar, agradece porque isso se apresentou na tua vida, porque ele está querendo te mostrar que existe o oposto disso também. E quando eu superei este obstáculo de ficar presa na dificuldade e não na solução disso, tudo melhorou, tudo andou, tudo fluiu, as coisas se apresentaram com fluidez, com facilidade e com constância, não é só apareceu e foi embora, não, a constância também se fez presente. Então, o meu convite para ti hoje é que você preste atenção no que é importante. Se for importante fazer uma relação das coisas que tu tens, começa por isso. Se está num momento que não está conseguindo agradecer, se está num momento que está difícil reconhecer as coisas boas, começa pelo que tem, pela sua panelinha, nem que seja o fato de poder enxergar ou o fato de poder respirar, de poder vestir uma roupa, de ter com quem contar ou não, daí vai exercitando a tua gratidão naquilo que você tem. Comece pelo que tem. Esse é o ponto de partida. E é isso que eu queria que você entendesse hoje a importância de começar do começo. Superar esse obstáculo da negatividade, superar o obstáculo do não ter para criar a gratidão em cima do teu objetivo. Então, o terceiro nível da gratidão seria começar então a agradecer pelo que? Pelo teu desejo realizado. Então, como é que a gente agradece pelo desejo realizado? Comece a prestar atenção como é que seria? Como é que seria já ter um emprego novo? Como é que seria já trabalhar numa empresa nova? Como é que seria já ter um novo relacionamento? Como é que seria já ter prosperidade? Se você tem dificuldade de sentir, escreva isso no papel. Imagine como é que seria? Como é que seria se eu ganhasse hoje 50 mil a mais do que eu recebo todo mês? Nossa, não é muito? Então, 10 mil, como é que seria se eu ganhasse 10 mil a mais do que eu ganho hoje? Ah, mas 10 mil, então 5 mil, como é que seria? Determine um valor que seja bom. Como é que seria se você fosse casada hoje? Se você tivesse um casamento com uma pessoa que compartilhasse a sua vida? Como é que seria? Como é que você se doaria para essa pessoa? Como é que essa pessoa se doaria para ti? Como é que seria essa empresa nova que você vai trabalhar? Como é que seria estar trabalhando num lugar que tem respeito, que tem pessoas que trabalham em prol ao bem comum? Como é que seria? Então, cria o sentimento de gratidão em cima desse seria, desse como é que é estar lá. e então esse é o outro nível da gratidão. Vocês percebem que a gente começa num nível muito raso que é a gratidão por ter ar para respirar e vai agradecer por uma coisa que aparentemente ainda não existe, porque existe. Se existe o não, existe o sim. Ela já existe, só que a gente ainda não conseguiu alcançar na manifestação aqui. Então, começar a agradecer é o terceiro nível, pelo desejo realizado. E quando a gente faz isso num conjunto de coisas, a gente consegue criar o hábito da gratidão e superar todos os obstáculos para manifestar o nosso desejo. Sem falar que a gratidão ela tem um nível de vibração muito elevado, é um dos níveis mais elevados, é o mais próximo da alegria, da paz, da alegria, do nirvana. Então, é uma vibração muito alta e qualquer pessoa deveria trabalhar constantemente para chegar lá. Gratidão e alegria são sentimentos que nós deveríamos trabalhar constantemente para alcançar. Quando a gente vibra em alegria, quando a gente vibra em gratidão, nós conseguimos manifestar na nossa vida qualquer coisa. É claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, nós somos seres humanos encarnados num planeta ainda de três dimensões e existem desafios. Mas lembrando que se tem um desafio tem uma solução. Se tem um não tem um sim. E é nisso que a gente tem que focar a energia. Nós temos aqui disponível no canal um curso que eu gravei na Hotmart chamado Caderno da Gratidão. E esse curso tem, acho que são oito vídeos gravados, mais o e-book do Caderno da Gratidão. Ali também eu ensino passo a passo como utilizar o Caderno da Gratidão. Quem quiser saber mais, na descrição tem o link da Hotmart para fazer, para comprar o curso. Não deve ser caro. Eu não me lembro quanto é que ele está agora, mas não é caro, não é bem em conta. E também, pessoal, agradecer traz para a gente um hábito diário de fluxo. Quando nós estamos dando para o universo o sentimento de gratidão, ele está nos devolvendo coisas para ser grato. Então, a coisa mais bonita que tem é quando a gente percebe esse fluxo do ir e vir, da energia, da gratidão, indo, voltando, indo, voltando, crescendo cada vez mais. Certo? Então, é um convite que eu trago para vocês hoje. Trabalhe na sua gratidão, um trabalho no simples, no básico, para chegar no avançado, que é aquele, a gratidão pelo desejo realizado. Ainda dá tempo de vocês participarem dos ciclos de ativação quântica de Arcanjo Miguel, dá uma olhadinha aqui na descrição também, fala sobre isso. O ciclo de ativação quântica são ciclos, nós vamos começar segunda-feira o terceiro ciclo, vai ter o terceiro e quarto agora em agosto, em setembro nós continuaremos com ciclos de ativação quântica também. Então, conversa com a Lavínia, vai no link que dá na descrição, vai cair no WhatsApp da Lavínia, é só 30 reais para participar de cada ciclo. Então, está bem em conta e cada ativação que é feita, cada ciclo de cinco dias é um impulso que dá para que você chegue cada vez mais perto do seu objetivo. Então, quem quiser dar um up na sua energia, quem quiser dar um up na sua frequência, na sua vibração, participa desses ciclos que estão muito poderosos, muito bons e cheio de frequência e boa vibração. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar o nosso conteúdo também. Espero ter contribuído com você, te trazendo um pouquinho daquilo que faz bem para mim, espero acrescentar também na tua vida. Um abraço, fica com Deus e nos vemos no próximo encontro. Tchau. Tchau.